Música Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo que não deixe amar O meu coração me diz que ele não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até Saudade do meu medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Eu quero ouvir você Você chegou e me deixou sem sair Sem sair Sem querer Quando eu não mais queria Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar No seu coração Que honra de amor Que eu sonhei um dia Você chegou Quando a dor mais doida Quando a dor mais doida E me encontrou Quando eu me perdi Quando eu me perdi Acho que foi Deus Que te mandou Pra mim Que eu sou pensar E fazer feliz Por toda a vida Eu estou aqui Que eu não mais doida Que eu sou pensar Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais um na sua estrada Só vocês Agora vocês Toma cuidado A vida muda o soco De repente Quero ouvir Toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente Só vocês Toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente Cansado de tanto esperar a felicidade Saí Saí a sua procura No mundo sem fim Tão depressa Então me deparei Com a realidade Vi que ela existe Para todos Menos para mim Os amores que tive A saudação Caminhos e rumos Incertos Sozinho eu sigo Não tenho esperança Não tenho esperança De nada Pra levar comigo O dia é meu companheiro Clareia o caminho No colo da noite Adormeço chorando Sozinho Os amores que tive Na vida Todos me deixaram Juramentos Juramentos E mais juramentos Fizeram É então Somente as tristes Lembranças Comigo ficaram E dos beijos Fingidos Agora Só recordação Caminhos e rumos Incerto Sozinho Eu sigo Não tenho esperança De nada Pra levar comigo O dia é meu companheiro Clareia o caminho No colo da noite Adormeço chorando Sozinho São tantas coisas Só nós sabemos O que envolve o sentimento O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida A minha vida Que entreguei Em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo De perder Você que amo Me faz tão fria Indiferente As situações Vou confessar Renunciei Renunciei você De tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A caso do destino Foi Deus Foi Deus quem trouxe E te pôs No meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até Plateia contra E a favor Apostadores Da nossa Grande dor Metade amigo Que aplaude E nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber E receber Das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Renunciei você De tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A caso do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs No meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Que conheci você Música Música Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Vestido de seda o seu manequim também me deixou Aí no cantinho não tem mais valor E não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já nem acendo a luz do meu quarto Quando vou lembrar Porque no escuro não vejo no espelho Meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim também me deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Você, minha luz, estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou teu coração Sou tão dependente de você Se tem meu céu, meu pão de mel, eu tenho que querer Se tem meu céu, meu pão de mel, eu tenho que querer Agora Ai, 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 ai Você é minha luz, estrada meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de pé Seu bem querer Vem meu céu, meu pão de pé Meu bem querer Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim em você Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor, esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor, esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Hoje eu queria simplesmente Não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe Eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar Me pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu um motivo Me deu um motivo Pois preciso entender Hoje Não sou mais a mesma Infelizmente endureci Só levei porradas Foi então que aprendi Ser indiferente e agir Com a razão Hoje Hoje Eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu Pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Hoje Não sou mais a mesma Infelizmente endureci Só levei porradas Só levei porradas Foi então que aprendi Ser indiferente e agir Com a razão Hoje Eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu Pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Um desejo escondido nos olhos Uma vontade de se amar Um sentimento profundo Tão difícil de explicar Um medo estampado no rosto Uma incerteza no olhar E uma vontade tão louca de se entregar Será que você quer Será que você quer E vai me dizer sim Será que você é Quem eu sonhei pra mim Quero te amar assim Quero te dar prazer Quero você pra mim Porque sou de você Não quero nem pensar Pensar em te perder És metade de mim Sou parte de você Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo bagunça na calma Fechando o indeciso Sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Na chumeia pararmos com tudo menos e nos beijar agora Deixa a bebida me enganar Que você vai voltar pra mim Voltar pra mim Pedir desculpas eu não vou Eu sou um lado sem do nosso amor Se tem que ser então que seja assim É você de lá e eu de cá Nesse jogo de perder ou ganhar Na verdade não importa saber Quem sou eu e quem é você É seu orgulho dizendo não Na cara desse meu coração Que ainda acredita em você Espera feito pouco perdão É você de lá e eu de cá Nesse jogo de perder ou ganhar Na verdade não importa saber Quem sou eu e quem é você É seu orgulho dizendo não Na cara desse meu coração Que ainda acredita em você Espera feito pouco perdão O que é que eu vou fazer de mim Depois do adeus, sem ter a luz dos olhos teus, pra iluminar o meu caminho O que vou fazer da minha vida sem você, o que é que eu vou fazer, quando eu me sentir sozinho Quando os meus olhos procurarem o seu luz, quando o povo meu sentir a sua falta E vou dizer pro coração se eu te perdi pra nunca mais, o que é que no momento desse a gente faz Diga, o que é que eu vou fazer depois, quando a gente não for mais nós dois